Quem é ela? Quem é ela? Esse é o Acre de Vez, porra caralho Para o porquê DJ? Alta o som aí bro, aquele pontinho lá Quim quarela, eu não quero mais ver pé, quero ir em seu canal Meu fechamento é você mozão, eu não preciso mais beber E nem fumar malcona, minha sua presença me deu onda Esse aí é o Kiko Aresma, o moleque é do caralho, tá tranquilo? Tá favorável Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te amo Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te amo Meu pau te amo, meu pau te amo Meu pau te amo, meu pau te amo Esse é o Acre de Vez, porra caralho Esse aí é o Kiko Aresma, na arte do Youtube, o moleque é baixa preta, hein? Eu preciso de ter, meu fechamento é você mozão, eu não preciso mais beber E nem fumar malcona, minha sua presença me deu onda Esse aí é o Kiko Aresma, o moleque é do caralho, tá tranquilo? Tá favorável E nem fumar malcona, minha sua presença me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te amo Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te amo Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te amo Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te amo Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te amo Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te amo Voz xinxê não vai mais se chamar aqui em quarenta Voz xinxê vai se chamar o bravo O bravo do Youtube Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te amo